Resolvi pedir a Deus Pra que eu possa te guardar Ser teu anjo, o doutor Te velar e te cuidar Quando eu precisei Pus tua vida em mim Deus permita-me Ser teu anjo aqui Eu pedi pra Deus gravar O teu nome em minha mão Deus foi muito mais além Te gravou em meu coração Já não posso mais Esquecer de ti Tua vida Deus transplantou em mim Há um anjo aqui Que intercede por ti Traga um pedaço do céu Um olhar pra te dar Há um anjo aqui Bem pertinho de ti Basta acreditar Sou teu anjo aqui Tchau 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 Há um anjo aqui Que intercede por ti Traga um pedaço do céu Um olhar pra te dar Há um anjo aqui, bem pertinho de ti Basta acreditar, sou teu anjo aqui Basta acreditar, sou teu anjo aqui Intercede por ti, trago um pedaço do céu no olhar Pra te dar Há um anjo aqui, bem pertinho de ti Basta acreditar, sou teu anjo aqui Há um anjo aqui, bem pertinho de ti Basta acreditar, sou teu anjo aqui 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto